Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Eu sou o Klaus Baden-Wend e você está no meu canal aqui no YouTube. Mas você pode conferir outras coisas que eu faço na internet através do meu site, que é o www.closetronino.com. E bora comentar este sexto episódio de Aoharu Ride. Então, primeiramente, se você está achando que é meu louco, o seu jeito que eu estou falando está muito estranho, me desculpe, é que eu estou com a língua machucada, aí está complicado falar. E se eu travar a língua também, vocês vão entender, é por causa disso. Pois então, esse episódio, cara, foi muito trem de emoções, assim, aquele trem of feelings. Porque, caramba, todo aquele negócio da Futaba tentando entender se ela pode gostar ou não do Kou, e aquele negócio, aqueles mini testes que ela fez lá, tipo, ah, dizendo para ele que ela ia ficar no colégio e ele ficou junto. E depois, se ele sair do trem, eu gosto dele, se ele não sair do trem, eu não vou gostar dele e tudo mais. E ela pensando na amiga dela, Yuri, né, como ela ia se sentir e ficando tão mal, pensando, me desculpe, Yuri, mas eu gosto dele. Nossa, tipo, o Kou estava agindo que nem um garoto lá, normal, interessante, né. É o garoto que não dá muita atenção para a mulher, que ele faz, ele mostra que se importa com ela de um jeito discreto, assim. Diferente daquele cara loiro lá do grupo, que toda hora queria impressionar a moral, né. E, meu Deus, cara, a moral, eu gosto tanto da moral, meu Deus. Mas, enfim, o episódio foi muito legal sobre esse trem de emoções e como o grupo está ficando junto, assim, e as tretas que estão se formando, né. Então, de 0 a 10, Naruto, para este sexto episódio de Aoharu Ride, eu vou dar 7, Naruto. Então, é isso daí, obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sou o Klaus by The Wind e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.